E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, deu ruim pra turminha do Renan Calheiros. Ontem na CPI, a única coisa que a oposição conseguiu foi passar vergonha. Até os jornalistas da grande imprensa estavam indignados com os senadores da turminha do Renan. Eles querem porque querem derrubar o governo, a cabeça de Bolsonaro, mas a verdade está vindo à tona, o que está deixando essa gente da esquerda tremendo. E gente, acho que a cereja do bolo do dia de ontem foi o Carlos Gabbas. Ele saiu da toca. Foi citado durante a CPI, diversos grupos jornalísticos já estão falando dele, inclusive talvez um dos maiores jornalistas da história do país. Vou mostrar pra vocês quem foi que falou do Gabbas ontem. E ele ainda deu uma entrevista no dia de ontem falando, não sei por que estou sendo perseguido, eu não fiz nada. Eu já sei, o governo que está tentando criar uma cortina de fumaça com o meu nome. A gente vai comentar bastante aí sobre o Gabbas. Vamos comentar aí também sobre os governadores. Nossa, os governadores aí também, coitado deles, né? Ontem aí quem assistiu viu que rolou vídeo de governador durante a CPI. Mas eles também estavam ocupados negociando lá com o embaixador lá dos chefes do Dória. Vamos comentar sobre isso. Vamos mostrar também. Gente, o Dória foi ovacionado no shopping. Ovacionado. O que foi que aconteceu? Vocês vão ver em imagens. E vamos também comentar sobre a maior lacrada de toda a CPI. É uma mistura de mentira com lacrada. Vai pra lacrado que é mentira. Mas foi tão absurdo que, cara, eu se fosse senador, eu pediria renúncia. Sabe? Eu entregava o cargo. Ainda tem mais algumas coisinhas. Espero que a gente dê pra falar rapidamente também do Salles. Falar algumas coisas do governo. Mas vamos começar aqui já, né? Mostrando pra vocês o tom, o tom da oposição. Olha como a oposição estava lidando com a CPI depois da ida do nosso herói, General Pazuello. A Thais Oyama, ferrinha crítica do governo. Ondeia, odeia qualquer possibilidade da existência de pessoas de direita. Mas tá falando, ó. Sem fazer lição de casa, CPI corre risco de dar um presentão a Bolsonaro. Se tá falando isso, é porque sentiram. Sentiram. Folha de São Paulo fala. Rui Castro. Pazonaro, ou Bolsuello, ganhou. Ganhou? Foi mesmo? Quem não sabe fazer perguntas, não tem chance contra respostas que não querem dizer nada. Estão tentando fazer de tudo aquele contorcionismo pra falar que Pazuello mentiu, que fez isso, que fez aquilo outro. Não querem aceitar a verdade. O Lucas diz, ó. A esquerda sentiu e não foi pouco. Estou me deliciando com a desmoralização do Senado Federal e com fortalecimento a Bolsonaro. Essa CPI apenas escancarou a extrema competência do governo Bolsonaro na condução da pandemia e o desespero latente da esquerda. Bolsonaro 2022. Aqui você vê o Diego Amorim, lá do grupo antagonista. Flávio Bolsonaro preside a CPI. O que o Flávio falou no dia de ontem, ele não podia falar, tem que ficar calado. Alguém pode falar o Renan Calheiros? O antagonista que cresceu nas costas do lavajatismo, que se diziam, eles se autoproclamavam os bastiões da luta anticorrupção, hoje pegam o Renan Calheiros no colo. Pegam o Renan Calheiros no colo. Chamam os opositores de G7. G7, gente, é o grupo dos países mais importantes economicamente do mundo. O G7, mas como antagonista trata o Renan Calheiros. Olha o que virou o antagonista. Eles acompanharam a queda moral do Sérgio Moro. A Vera Magalhães, por outro lado, se bater um vento ali e levar os papéis, o senador Marcos Rogério não saberá o que falar. Tá muito incomodado, hein? O Marcos Rogério tá tirando o sono de muita gente. O próprio Felipe Neto já atacou o senador mais de três vezes nos últimos dias. E vamos olhar mais algumas coisas. Aqui, cara, isso daqui foi, talvez, como posso falar, o vídeo que sintetizou, sintetizou o que foi a CPI ontem. Vocês viram o seguinte, no primeiro dia, Pazuello destruiu. Destruiu, destruiu, passou, contratou em cima de todos os senadores. Renan Calheiros, Omar, meu Deus, quase tiveram um infarto lá. E aí hoje, quer dizer, hoje não, desculpa, ontem, os senadores aí resolveram, sabe, não fazer tantas perguntas, né? Deixa o Pazuello quieto. Vamos usar aqui o nosso palanque político só pra ficar falando lorota. Não vamos fazer pergunta porque senão vai virar contra a gente. E aí o Pazuello, cara, o Pazuello tá demais. Deixa o Pazuello quieto. Vamos usar apenas de palanque político. E aí a Mariana, ela coloca aqui um recorte, 43 segundos, da senadora Mara Gabrilli do PSDB. E a Mariana falou o seguinte, ó, isso é uma CPI séria? Onde o perguntador não deixa a testemunha responder. Que circo dos horrores. Não é que ela não deixou o Pazuello responder. Olha só o que foi que realmente aconteceu. Foi, assim, ridículo. Ridículo. Vamos dar play. A nova cepa do vírus do Manaus, como aconteceu no país. Muito obrigada, senhor presidente. Muito, muitíssimo obrigado, senadora Mara Gabrilli. Senhor Eduardo Pazuello, se o senhor quiser responder, nós concedemos dois minutos aí para... Em dois minutos eu vou... Senadora, muito obrigado. Concedemos três minutos. Pelas suas perguntas. Ô, presidente. Pois não. Pois não, senadora. Eu não poderia usar os minutos da resposta dele para fazer mais uma pergunta? Perfeitamente. Bom, vamos organizar. Porque, Elunda, na verdade, eu não estou nem interessada na resposta dele. Então, eu posso concluir com mais uma pergunta? Eu não estou nem interessada na resposta dele. Não, peraí. Ela faz uma pergunta. Não, Pazuello. Você tem dois minutos? Três minutos. Vai lá, responda. Ele vai... Não, vou responder, senadora. Não, assim, eu não posso usar os três minutos deles para fazer mais uma pergunta? Para eu ficar aqui falando mais três minutos? Falando, gerando conteúdo, para os meus assessores cortarem o vídeo e mostrar o meu desempenho. E eu deixei o Pazuello calado no fim. Deixei o Pazuello sem palavras. Ela retirou todo o tempo do Pazuello. Eu não estou interessada na fala dele. Gente, peraí. Você tem uma pessoa que está lá para responder perguntas, um depoimento, mas você quer... Você não quer ouvir... Não, não estou interessada na resposta dele. Estou interessada no quê? Isso foi a CPI ontem. A CPI ontem, os senadores não queriam fazer perguntas. Estavam com medo do Pazuello. Medo, medo. Tremeram. O único interesse deles era ficar quieto, fazer o discurso deles mesmos, mostrar isso, aquilo outro, críticas a Bolsonaro. Palanque político. Eu nunca vi algo tão absurdo. Tão absurdo. Imagina se a mídia brasileira... Mídia brasileira tivesse o mínimo de dignidade e honestidade. Isso aqui ia ser a primeira coisa que o Jornal Nacional iria comentar ontem. Assim, pô, a CPI virou um circo que eles não querem nem mais fazer perguntas. Mas a gente sabe que a mídia brasileira, pelo amor de Deus, é uma grande piada. Aí, voltando aqui. Ana Paula Henkel mostra a situação da Simone Tebet. Simone na CPI. Falou, falou. Diz que a CPI precisa de respostas. Falou, falou. Subiu no palanque. Falou. E finalizou dizendo que não tinha perguntas para o depoente. Agora, fala Rogério Carvalho do PT. Discurso igual da Tebet. Perguntas? Não. Só discurso. Ontem foi assim do início até o fim. Isso se chama efeito Pazuello. Efeito Pazuello. Efeito Pazuello. Parece aí que a equipe do Onix treinou o Pazuello direitinho. Chega que eu fiquei esperançoso, sabe? Para 2022. Porque Bolsonaro aí quer o Onix para chefear a campanha e validar com toda a parte de comunicação. Eu sei que tem um pessoal aí do Onix. Isso aí eu realmente sei. que ajudou e muito nas eleições de 2018. Com vídeos, com coisas, sabe? Ajudando Bolsonaro. Mas o Zé ele destruiu. Tratorou. 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 Não tem o que falar. E aí, olha só. Outro vídeo. Ontem o dia não estava bom para a turminha do Renan Calheiros. Temário Mota. É um senador que não é da base aliada. Ele não é. É do PROS. Se vocês virem aí. Realmente o nome das fake news. Jogou muito contra a liberdade de expressão. Mas chega-se em um ponto que é tão absurda as coisas. Que até o cara que não é aliado solta verdades. Porque, cara, quem tem um mínimo de honestidade sabe o que foi que Bolsonaro, o governo Bolsonaro fez durante a pandemia. E aí o próprio ministro Ramos traz aqui o recorte do vídeo do Telmário Mota e fala o seguinte. Trabalhamos incansavelmente pelos brasileiros. Desde o início enfrentamos a pandemia sem esquecer da economia. Afinal, trabalho e comida na mesa são fundamentais para todos nós. Segue um relato de como a vida dos brasileiros sempre estará acima de tudo. Para o nosso presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que foi com um senador que não é aliado. Não é aliado. Estava comentando aí, dando o seu relato. Eu recebi a ligação do governador do Amazonas e também de alguns membros do governo do Amazonas. Porque nós estávamos com a relação diplomática que ainda estão rompida entre o Brasil e a Venezuela. E a Venezuela nesse momento estava oferecendo, com o Howard Martins, oito caminhões de 200 mil e 50 litros de oxigênio para atender Manaus. E eu liguei então para o ministro Ramos, na hora. Falei para ele da situação um dia antes de os caminhões chegarem na fronteira. Ele disse, me dá um tempo. Com cinco minutos, ele me retornou dizendo. O presidente disse a seguinte frase. Ramos, para salvar vidas, principalmente dos brasileiros, que ainda vamos receber oxigênio. Quem quiser mandar, receba e manda o governo e o federal para lá. E aí, senador Renan, quando eu cheguei no dia seguinte lá, estava a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e estava a Receita Federal. Passamos cinco caminhões e chegamos com esse oxigênio até Manaus. Então o presidente nunca mediu esforço. Nesse momento se superou, passou por um problema ideológico e em prol da vida. Você vê, ainda diz, passou por se medir um problema ideológico. Ele trata Bolsonaro como ideólogo. Não é aliado. Isso foi o resumo do dia de ontem. O pessoal estava em pânico. Estavam em choque, os senadores. Por isso que não queria que ninguém falasse. E aí chegamos nos momentos assim, um dos clímaxes. Um dos clímaxes da CPI foi logo no início dela. Temos aqui o Mitarcos, Mitogério. O grande mito aí, Marcos Rogério. Esse cara está na boa. Está o melhor senador de toda a CPI. Na boa mesmo. O cara está mandando bem demais. Não sei como é o resto do mandato que ele vem fazendo. O seu passado político. Se vão vir treta lá no estado dele. Agora, no âmbito da CPI, esse cara está mandando bem demais. Aí o Estadão ontem me solta aqui essa postagem. Tropa de choque do governo tenta mudar rumo do depoimento. Citando vídeos antigos de governadores apoiando medicamento polêmico. E o que foi que ele fez? Cara, olha essa imagem. Olha essa foto. Precisa mostrar mais alguma coisa? Olha essa foto. Todos vocês já devem ter visto esse vídeo. O Dória falando. O Davi Weep. Sabe o Davi Weep? Que tomou o medicamento polêmico. Não contou para ninguém. No Datena. Negou. Mentiu. Mentiu para o Datena. E depois. A receita dele vazou. Então. Foi o Davi Weep. Que recomendou para o Mandetta. Ó. Foi o Davi Weep. O Dória. Basta ele no peito. Foi a gente. Foi o governo de São Paulo. Depois mostra o Flávio Nino. Wellington Dias. É o Der Barbalho. E aí estava lá. O Marco Sogério. Pegou o tablet. Pegou o tablet. Não é o tablet do Amaral. Não é a Tabata. Esse aqui não é das americanas não. Esse aqui funciona. Mostrou lá o tablet. Ó. Vem aqui. Liga aqui. Olha aqui. Vai perseguir todo mundo. Então vamos perseguir também aqui os governadores? Vocês só querem perseguir Bolsonaro? Você pedia ser o que? Comissão de Perseguição Inquisitorial. Inquisição, né? Uma perseguição de inquisição. Ele diz, ó. A verdade incomoda muito. A exibição de um vídeo na CPI deixou bem clara a hipocrisia da oposição, que persegue o presidente Bolsonaro por apoiar aquele medicamento. Mas isenta os governadores, que não só apoiam, mas compraram e distribuíram. Tá cada dia mais claro. Tá cada dia mais claro o que é que tá acontecendo. O Ellington Dias veio a público? Não. Porque olha só. Então, ali foi no início. Mudei de ideia. Então, blá, blá, blá. O Flávio Dino veio na mesa. Não. Olha só. Ó. Não. Tremeram. Tremeram. Nada fala, ó. Os chefes do Gabas sentiram a pressão que receberam do senador Marcos Rogério. Eles só não se indignaram com os quase 100 milhões que desapareceram em respiradores que nunca foram entregues. Tá lá os dois chorando. Nem vou mostrar o que foi. Depois tivemos ontem mais uma dose de verdade por parte do senador Marcos Duval. É um partido que não é da base, mas é um senador assim que, pelo menos pelo que eu vejo, em várias pautas, ele tá assim mais ligado à direita. Ele defende o jeito de você se defender, principalmente. Ele é ligado à parte de segurança pública. E ele tava falando sobre o seguinte. Vocês querem falar tanto de Bolsonaro, que Bolsonaro é isso daqui, que Bolsonaro é aquilo outro, que Bolsonaro quer mandar, mudar bula. Meu amigo, olha só. Não tem como mudar bula, não tem como mudar nada. E outra coisa, Bolsonaro pode mandar, falar o que quiser. Agora, eu desafio vocês. Qualquer um de vocês, chega lá no posto médico e fala, não, eu quero comprar isso daqui porque Bolsonaro falou. Não compra. Só compra com receita médica. E aí ele levanta a bola falando o seguinte. Tem mais de 70 anos, 70 anos que usamos esse medicamento e antigamente não se pedia a receita. Aí agora pede. Ou seja, durante 70 anos, todo mundo tá aí tomando. Quem que vai ser responsabilizado? Quem que vai ser responsabilizado pelo que aconteceu nos últimos 70 anos? Tá todo mundo usando, né? Mandou bem demais. Os senadores estavam lá tremendo. Aí tava lá o pessoal da esquerda, a Lise Anigama chorando, chorando. Ai, meu Deus. Não. Foi ridículo ontem. Aí vem, olha só. Diogo mais na arte. Lambendo o Renan Calheiros. O maluquinho de Veneza, meu Deus, já... Que vergonha, viu? Que vergonha. Ainda bem que o pai dele não tá mais aqui pra ver aonde o filho tá indo, né? Que direção. Aí tá falando o seguinte, ó. Renan recebeu 28 mil perguntas das redes sociais. O que eu acho pouco. O que eu acho pouco. Se a gente somar todos os e-mails que nós mandamos, ligações e postagens ao longo dos últimos dias perguntando do Gabas, meu amigo, Renato aqui diz, ó. Os próprios senadores deixam evidente a falta de parcialidade da CPI. Veja o caso do senador Omar, que recebeu o dobro de menções solicitando a convocação de Gabas e segue fazendo de canta que a cobrança não é ele. Só na segunda-feira tivemos mais... Até as 6 horas da tarde já tinham mais de 57 mil pedidos só no Twitter da convocação do Gabas. Isso de quem usou a hashtag OmarConvocaGabas. Teve gente que trocou convoca por convoca. Teve gente que não escreveu a hashtag do jeito que tá, que aí não conta. Teve gente que colocou Gabas na CPI. Teve gente que não colocou a hashtag, mas comentou sobre o assunto. O mais importante é ajudar Renan Calheiros. Hoje em dia, hoje, o antagonista trabalha para senadores... Porque trabalha não, eles trabalham em prol de senadores envolvidos em denúncias até de corrupção no âmbito do STF. Hoje é a linha editorial do antagonista. É onde eles foram parar. É onde eles foram parar. E aí, estamos chegando nos melhores momentos também da comissão ontem. A Daniela Lima aqui da CNN, indignada, falando que o senador Girão direciona inquirição para a conduta de governadores e prefeitos. Ele ressalta o volume de recursos transferidos pelo governo federal e diz que a CPI, há três semanas, ignora esse assunto. Ignora. E tem novidades sobre possíveis novas convocações. Tem dia, tem dia e hora. E aí, olha só. Revista Oeste já avisa que o Girão... Requerimento para investigar repassos a estados e municípios está sendo desrespeitado. Ele fala para o cara, olha só. O Girão afirmou que o requerimento para investigar repassos de verbas federais a estados e municípios está sendo desrespeitado pelo colegiado. Girão garantiu que não faltou dinheiro da União e pontuou que desvio de verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é tirar vidas. Propositalmente. O parlamentar pediu que seja apurada toda a verdade desse caso e não apenas uma parte da verdade. Ele cobrou empenho na busca por 152 bilhões de reais repassados a governadores e prefeitos e afirmou que até agora a Polícia Federal já fez 61 operações relacionadas à pandemia. Pouquinho, né? 61. E eis que chegamos na fala completa do Girão. E nada que trouxe o recorre do vídeo, olha só. Mais uma vez é citado o caso do petista Carlos Gabas, responsável pelo consórcio do Nordeste que adquiriu respiradores que nunca foram entregues. Essa CP é um circo e o Gabas ainda está por aí gerindo dinheiro público. Omar, convoque o Gabas. Que foi que o Girão falou? Vamos nessa. Vou mostrar aqui para vocês. O consórcio do Nordeste, tão falado o consórcio do Nordeste recebeu um calote de 750 respiradores, porque foram duas compras uma de 400 respiradores da empresa Pulsar, com 204 mil reais cada respirador, senador Marcos Duval. A segunda compra da empresa Ramp Care, e não me pergunte o que é que tem a ver maconha com Covid-19 e com respirador, porque eu não sei responder. Isso eu vou perguntar quando a gente estiver aqui. Se os colegas permitirem que a gente busque a verdade, o presidente desse consórcio do Nordeste, o coordenador geral, que é o doutor Gabas, foi ministro da Dilma, e que coordena esse consórcio Nordeste que recebe dinheiro de todos os estados do Nordeste. Essa segunda compra a um preço de 150 mil reais cada respirador, foram 300 respiradores, senador Alessandro Vieira. Até hoje não chegaram. Não chegaram. Até hoje não chegaram. E aí? Seu Carlos Gabas, ex-ministro da Dilma e também do Lula. E também do Lula. O consórcio Nordeste recebe dinheiro de todos os estados. Gente, em síntese, consórcio Nordeste é você entregar a chave do cofre para o Lula. É entregar a chave do cofre para o Lula. Mas vamos voltar aqui, que a gente tem mais coisa para a gente falar. Olha só. Carlos Gabas saiu da toca. E saiu realmente por completo. Botou a carinha, saiu aí para procurar comida e foi pego no meio do caminho. Matéria aqui na revista Fórum. Ele foi entrevistado. Renato fala o seguinte. Carlos Gabas concedeu a entrevista para a revista Fórum. Desculpa aí. De acordo com suas palavras, os respiradores adquiridos e pagos, porém que nunca foram entregues, não passam de uma cortina de fumaça. Esse é o gestor dos milhões de reais do consórcio Nordeste. Omar, convoque o Gabas. Está aí, ó. É cortina de fumaça. Diz Carlos Gabas sobre a tática bolsonarista de desviar a atenção para a compra de respiradores. É cortina de fumaça? Tem certeza? Tem certeza, Gabas? Você está envolvido em pelo menos quatro grandes operações de contra-corrupção no Brasil, né? Custo Brasil, Esquema S, Lava Jato e Ragnarok. O secretário executivo do consórcio do Nordeste, frente que reúne os governadores estaduais do Nordeste no combate à pandemia, Carlos Gabas, declarou a entrevista ao Fórum 11 e Meia nesta quinta-feira que a tática dos senadores bolsonaristas de todo momento os senadores bolsonaristas deve ser é todo momento trazer a questão da compra de respiradores feita pelo consórcio, que é uma cortina de fumaça e que, na verdade, eles deveriam estar explicando os mais de 400 mil óbitos. Senadores, é culpa do que é o senador? É o senador que vai resolver? Pelo amor de Deus, né? Se não tem respirador, as pessoas perdem suas vidas. Então, acho que o Gabas que devia estar explicando o que foi que ele fez com os respiradores, né? Que poderiam salvar vidas. Diante de tal cenário, o consórcio resolveu então organizar uma compra que seria centralizada no governo da Bahia. Olha isso daqui agora. Nós assinamos um convênio com o governo do estado da Bahia, pois Rui Costa Rui Costa havia dito que o governo da Bahia tinha estrutura para fazer a compra. Então, nós firmamos o convênio com o governo da Bahia para que operacionalizasse essa compra e assim foi feito. Ele já está tirando o problema dele. Olha como é o Gabas. Vê se não é liso. Vocês estão entendendo porque até hoje o Ministério Público espera o dia de ver o Gabas sentado aí para ser inquirido por alguém? O cara é liso. Ele falou, então, foi o Rui Costa que falou. Rui Costa falou, a gente acreditou. Então, se quiser saber sobre o respirador, eu acho melhor perguntar para o Rui Costa. Não pergunta para mim. A gente só achava. Ele falou que tinha condição, a gente acreditou nele. Então, se tiver algum problema, vai no Rui Costa. Tira meu nome de tua boca. E aí, ele passa o restante da entrevista todo explicando como foi a compra, porque tiveram problemas, e isso, aquilo outro, toda aquela ladainha dele para falar que ele é inocente, que ele não fez nada de errado. Acredita aí, meio que quem quer, no Carlos Gabas. E aí, olha só isso aqui também. Governadores do Nordeste pedem ao CNMP afastamento de Lindora do GIAC. Por quê? Porque a PGR, a Procuradoria, está investigando o mau uso de recursos públicos. Está investigando. Essa semana, o Aras mandou, pelo menos, investigações de cinco governadores diferentes. João Dória, Helder Barbalho, Rui Costa, o Zema, e o último, qual era o último? Qual era a lenda, rapaz? Putz. Eu quero ser injusto e falar algum errado. Teve mais um. Teve mais um. Comi queijo demais essa semana, esqueci das coisas. Se eu lembrar, eu falo. Então, mandou? O pessoal não quer? Não. Tira a Lindora aí, deixa a Lindora quieta. E nada, eu falo, receoso com o avanço das investigações, Carlos Gabas, por meio do consórcio Nordeste, tem utilizado a força dos governadores para pedir o afastamento da Lindora do Giac. A pressão começou em abril, mas até o momento não obtiveram sucesso. Por que temem? Por que temem? Por que querem tirar a Lindora a todo custo? E aí, olha só isso daqui. Mas eu ouvi aí nas últimas horas dar uma olhada em quem estaria falando do Gabas. Vou tentar olhar esse na internet. Deixa eu ver aqui no Google, ver se eu acho alguma coisa. ver se tem alguns jornalistas aí comentando sobre o assunto e pra minha surpresa tem, tem. Além do pessoal que já comentou que vocês viram. Olha só, para Madula Combi, no Pingo nos Is dois dias seguidos, um dia Ana Paula, outro dia o Augusto Nunes, Constantino escreveu para a Gazeta do Povo, Constantino escreveu para a Jovem Pan sobre o tema, foi citado aí durante a CPI já algumas vezes, e agora temos o jornal chamado Toda Hora. Falando o seguinte, Omar, fique em primeiro lugar dos Trend Topics do Twitter. Um dos perfis aponta que Carlos Gabas, à frente do consórcio do Nordeste, não explica onde foram parar cerca de mil respiradores adquiridos e pagos que ainda não foram entregues às unidades de saúde para tratamento. Você vê, o senador do Amazonas, o Omar, foi parar em primeiro lugar no Trend Topics na segunda-feira. Essa matéria aqui é até relativamente justa. vou mostrar outra matéria do Grupo Globo, não do Globo, mas de um dos jornais do Grupo Globo. O presidente da comissão parlamentar, o Omar, foi citado em massa pelos usuários da rede social para que convoque Carlos Gabas. Aí vem assim, um outro perfil, um outro perfil, fala dele, fala, fala o nome, não é falar. Insiste na convocação. Caro senador Omar, quando o senhor vai ouvir o clamor popular e convocar Carlos Gabas para a CPI, além de gastar 48 milhões com ventiladores que nunca chegaram, agora ele quer comprar 50 milhões de vacinas que não foram aprovadas pela Anvisa. Quem foi que falou isso? Quem foi, foi esse rapaz aqui, olha quem foi aqui o rapaz, Carlos Senador Omar. Quando o senhor vai ouvir o clamor popular? Fala meu nome, fala meu nome, vai lá, vai. Não fala, não fala. Jornal da oposição, da oposição. Olha aí, pautamos o Toda Hora. Já o extra, veja como são as coisas. deixa eu ver se eu coloquei aqui. Putz, aqui, tá aqui a parte que eu queria mostrar. Olha só isso aqui, eu quero só mostrar essa primeira frase, chegou ao segundo lugar. Tá falando que nossa hashtag chegou ao segundo. Mentira! Nossa hashtag chegou ao primeiro lugar. Ao primeiro lugar. Ficou no primeiro lugar por mais de 5 horas. Mas aqui o extra, que é do Grupo Globo, fala outra coisa. Ficou em segundo. Com a ajuda de robôs, olha como descredibiliza. Não fica em primeiro, fica em segundo. Ainda teve ajuda de robôs. Base bolsonarista pressiona a presidente da CPI no Twitter. Tá lá, ó. A base de apoiadores do presidente movimentou as redes sociais nesta segunda-feira para pressionar o presidente da CPI a convocar o secretário-geral do consórcio nordeste, Carlos Gabas, para depor na comissão. A mídia não tem mais o que fazer. Vai ter que falar sobre o assunto. Vai ter que falar. É o assunto que está dominando as redes. Amazonas 1, o AM1. Omar Aziz sugere relatório de trabalhos apurados pela CPI. Aí fala lá várias coisas e também fala o seguinte, internautas da oposição comentaram a sugestão do senador e declararam que os trabalhos não levaram a lugar nenhum e que apenas construíram narrativas. Porque esse cara não consegue nem entender. Oposição é quem está contra o governo. Sabe? Quando você está apoiando o governo você é situação. E vai ser assim, o internato dá situação. internautas pró-governo, o cara não sabe nem o que está falando. Ele trata o Omar como governo e a gente que é oposição. A comissão não apurou nada, só tentou construir narrativas que foram todas derretidas. A população brasileira está vendo e entendendo tudo desse circo. Convoquem governadores prefeitos e o Gabas. E aí começa a CPI. Afirma seguidor. Seu seu gidor. Não está escrito errado. Nossa matéia está toda escrita errada. Jonas Wesley. Coitado desse cara. Paramos por aí? Ainda não. Ainda não. Falei que tinha um grande jornalista que falou sobre o assunto. Mas eu gostei muito dessa sartre aqui do Brilhante Ilustra. Ele colocou o Omar e bota o seguinte, fale mal do governo ou eu vou prender você. É basicamente isso. Ele só parece só quer chamar a gente lá que possa ajudar no processo para prender o governo. Se o cara não vai ajudar, cara, então nem vem. Nem vem, fica em tua casa. Se não é para destruir o governo, você não tem espaço. E olha só. Aqui, a gente está chegando no momento. Eu vou mostrar para vocês quem foi que falou do Gabas. Mas isso daqui também tem relação com o Gabas. Araraquara, lá do Edinho Silva, do PT, baixa decreto para frear a pandemia e o prefeito diz que é terceira onda a virar. e será violenta. Mais uma vez vai fechar a cidade. Edinho Silva, do PT, era ministro da Era Dilma de Comunicação junto, no mesmo momento, do Carlos Gabas. O Gabas fala, inclusive, que o Edinho é como se fosse um irmão de alma. mar. E nas compras dos 13 anos dos respiradores, constava lá um brinde que tinha que ser de graça, doação, de mais 30, que esses 30 seriam dados para o Edinho Silva. Olha aí. Olha Araraquara. Mais um motivo para a gente chamar o Carlos Gabas. Mais um motivo. E enfim, gente, olha quem está falando do Carlos Gabas, Alexandre Garcia. Vai me dizer que Alexandre não é talvez um dos maiores jornalistas da história do Brasil. Quem não conhece nesse Brasil o Alexandre Garcia? fez uma matéria no dia de ontem. Final da noite às 9h39 intitulada para a CPI vírus é inocente e Bolsonaro o culpado. A CPI encerrou a semana ouvindo duas vezes o ex-ministro da Saúde Pazuello. Para a próxima semana está agendado para terça o depoimento da número 3 do Ministério da Saúde Maíra Pinheiro e na quarta-feira olha isso daqui agora serão decididas as próximas convocações. Três informações né? Pazuello duas vezes depois próxima semana vai ter aí a Maíra principalmente é um depoimento que eles nem esperam desgastar o governo ainda esperam mesmo conseguir desgastar o governo e informação interessante falei para vocês que a fila está passando está passando e aí vai chamar quem? Na quarta-feira dia 26 eles irão decidir sabe quem que eles vão chamar mais do que nunca é hora de nós continuarmos com nossas pressões nossas pressões como um todo não é possível que não vão chamar nenhum prefeito nenhum governador ou cabas eu acho que se a pressão continuar eles vão ter que chamar o Alexandre Garcia continua na terça-feira o Eduardo Girão afirmou que a comissão está ouvindo só um lado na tentativa de incriminar o governo federal e o presidente da república ele lembrou que o governo enviou 112 bilhões de reais para estados e municípios do ano passado e fez transferências patrimoniais que somam 40 bilhões o parlamentar lembrou que muito desvio de verba e que isso precisa ser investigado que houve muito desvio de verba ele sugeriu que chame o ex-ministro da previdência social no governo Dilma Carlos Gabas porque no momento ele é o executivo do consórcio do nordeste que comprou centenas de respiradores que ainda não foram entregues fala dele fala dele senhor Carlos Gabas Carlos Gabas novas convocações estão vindo e aí falando novas convocações falaram lá do nome do Malafaia meu amigo e assim não foi ninguém que falou foi o próprio Flávio Bolsonaro falando assim vocês querem criminalizar qualquer pessoa que mantenha qualquer tipo de contato com o Bolsonaro vamos fazer o seguinte então chama aí o Malafaia chama o Malafaia se vocês forem homens chama aí chama o pessoal vai estar chorando pelo nariz o Malafaia falou me chama vai eu vou eu vou será que eu vou ser convocado vou falar tudo o que conversei com o presidente remédio polêmico Pfizer comunizando Dória lockdown bilhões enviados a governos e aí agora cadê a valentia um dos representantes aí dos evangélicos no Brasil cadê a valentia agora dos senadores vamos chamar o Malafaia ia ser um baita depoimento viu ia ser um baita depoimento eu acho que ia ser melhor do que o do Pazuello e olha só o Ângelo Coronel estava falando aí sobre as próximas convocações essa daqui também deve dar dor de cabeça o Jeff Nascimento diz a secretaria da CPI divulgou as informações prestadas pelo Butantan em resposta ao requerimento 104 do Ângelo Coronel solicitando documentos sobre a negociação do imunizante do Butantan com o governo Bolsonaro e sobre a aquisição de insumos ele diz resposta ao nosso requerimento da CPI para esclarecer a negociação do imunizante do Butantan o presidente do Butantan deve ser ouvido na semana que vem Butantan governo Dória imagina a quantidade de narrativas que não também serão geradas contra o governo federal esse depoimento vale ficar de olho ontem na CPI o pessoal da esquerda é uma grande piada o Fabiano Contarato está aí até pensando em se filiar o PT sair da rede e fala o seguinte primeiro compra para depois discutir o contrato CPI do circo não, compra aí depois discute o contrato é mole gente na verdade é o seguinte primeiro compra depois a gente coloca o teu impeachment e depois e depois está bom depois está bom depois tanto faz o importante é tirar Bolsonaro e o Atalai diz o seguinte se Bolsonaro fizesse isso com a Sputnik estaria com milhões de doses paradas porque a Sputnik 5 foi barrada na Anvisa está aí a maior confusão maior confusão e quem que também apareceu em mais uma live para falar da Sputnik o Sr. Carlos Gabas olha ele aqui rapaz olha como é bonito gente meu Deus do céu bonito demais fala aí que você não queria dar um beijo nesse cara a Elisa fala Carlos Gabas homem bomba da CPI gestor dos milhões de reais do consórcio nordeste usou dinheiro público para comprar respiradores que nunca foram entregues e agora faz lobby para Sputnik ele está nessa live contando sobre a sua viagem recente para a Rússia o que foi acertado porque a Sputnik é algo tão bom vem comigo fazendo lobby fazendo lobby e olha só olha com esse aqui o imunizante aqui o Gabas quer comprar mais de 50 milhões de doses o que deve dar mais de bilhão de reais União Química desiste de realizar estudo clínico da Sputnik 5 no Brasil está indo bem está indo bem demais a Sputnik bem demais não à toa o consórcio nordeste quer comprar e o João Dória olha isso daqui a veja não esconde não esconde me pergunta se essa matéria foi de graça foi de livre espotone à vontade às vezes o Robson Bonini do Radar ele é um jornalista fã do João Dória não, eu sou fã do João Dória eu vou fazer de tudo para ajudá-lo sabendo aí que Dória esse ano aumentou em 69% os gastos com publicidade vai que o Robson viu isso ele viu sobre os 8 milhões do Mamata Connection falou rapaz falar bem do Dória pode ser lucrativo após reunião com Dória os seus chefes liberam novo lote de insumos olha só só foi liberado por causa do Dória o Dória é o salvador da república salvador da pátria durante o encontro o governador Dória e o diretor do Instituto Butantan de Mascovas reforçaram a urgência do envio do IFA ao Brasil no início desta semana os comunistas haviam enunciado uma remessa menor do que a esperada para por aí não o próprio embaixador olha só gente bonita eu não sei qual é o mais bonito de todos esse daqui é o Dória Wellington Dias Flávio Dino não é Flávio Dino é o Marmito sim o cara é lindo demais aí está lá o Young na conversa com o foro de governadores informei a liberação dos novos lotes do IFA blá 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 gente o cara bloqueia na cara dura bloqueia na cara dura para a imprensa falar que o governo está tendo alguma crise em vez da imprensa falar o seguinte olha só os chefes do Dória os chefes do Dória estão colocando a vida humana de lado de lado porque porque eles estão se sentindo ofendidinhos não a imprensa brasileira não faz isso falar que a culpa é de Bolsonaro eita lá os grandes bastiões da saúde brasileira como é que leva a sério como é que leva a sério um encontro desses como é que leva a sério nesse meio tempo eu falei para vocês o Dória ontem foi ovacionado cara eu estou assim assustado como tem pessoas que realmente assim apoiam o João Dória vocês vão ficar em choque vocês vão ver a multidão olha a multidão a multidão que está apoiando o João Dória o Dória está acenando para o amigo imaginário gente me pergunta será que o Dória está sofrendo de esquizofrenia algo assim do gênero porque eu não estou vendo ninguém o cara está andando no shopping sozinho meu Deus cara é eu não sei que planeta o João Dória vive não sei que planeta o João Dória vive o Marinho fala estou impressionado com a receptividade do Agripina aqui em São Paulo Bolsonaro que se curte óbvio que era piada né pessoal quem que ia ovacionar o João Dória e olha só esse daqui esse pessoal com falar tanto tanto de imunizante que Bolsonaro deixou de lado tudo mais olha essa foto aqui detento imunizado ele já fala essa imagem é fruto de uma sociedade com a moral perdida um pai de família arrisca sua vida para ir para o trabalho sem imunizante crianças estão sem aulas porque os professores não se imunizaram mas o preso que fez barbaridades tem prioridade tem prioridade até quando enquanto Barroso sei lá as suas ideias do Barroso tiveram reverberarem dentro da sociedade acho que isso vai continuar as ideias do Barroso as ideias do Fachin se você falar o Barroso ele vai bater palma o Barroso na verdade vai falar peraí pô por que eles não foram os primeiros o preso devia ser o primeiro eles estão aglomerados ou então a gente solta eles acho até melhor soltar os presos pobre coitado fizeram nada menino bom de família cometeu um pequeno erro e ainda sobre não é sobre imunizantes mas olha só vocês se lembram do Rendezivy produzido aí pelo Gilead a empresa do George Soros que tinha um lobby pesadíssimo no Brasil pra tentar vender era caríssimo caríssimo o tratamento aí passava de mais de mil reais por pessoa eu não quero chutar pra não chutar errado mas eu tenho pra mim que o custo na verdade passava de mais de dez mil reais não quero chutar pra não depender da informação errada não lembro se foi esse daqui ou se foi outro mas enfim agora o MS falou que a gente não recomenda ele não viu pra doença não recomenda não aí o presidente da sociedade brasileira de infectologia veio a público no fantástico falar aí do remédio Bolsonaro que não presta essas coisas que é da família Arnes ele fazia lobby por isso aqui fazia lobby por remédio do George Soros aí ó tradução o Ailton Benedito botou a matéria em inglês nem traduziu eu cliquei na tradução o MS remove rendersivir da lista dos medicamentos aí que podem ajudar na pandemia a verdade é dura e aí gente olha isso daqui um dos momentos mais ridículos de toda a CPI mas de toda a CPI uma mistura de mentira com lacração de lacração sem sobredoso é a maior lacrada de toda a CPI o senador fala fino sabe quem é posta a foto fala o seguinte ó a diferença entre quem defende a ciência e quem a nega teve gente que ainda fez piada falando que eles estão brincando de pedra, papel e tesoura e que papel vence a pedra então Pazuello venceu mas olha só olha só talvez você viu essa foto e você já sabe até o que eu vou comentar mas calma a gente vai chegar lá aos pedaços quero mostrar pra vocês alguma coisa não só mostrar a hipocrisia e a lacração do Randolph Rodrigues olha essas pessoas aqui Márcia Santos perfeito outro rapaz ali a imagem já diz tudo Laricota Baiana do interior da minha Bahia Randolph você é um ícone Luciano Júnior que foto Marco Maia Randolph é um cristalzinho é um garoto unicórnio Marcelo Costa Lima sabe aquela imagem que vale por mil palavras show de bola senador Randolph calma 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 que você vai ficar nervoso junto comigo ainda tem as respostas algumas respostas que o Randolph recebeu um sonho ter a honra de votar no Randolph sou do Rio mas você me representa olha o outro brabíssimo brabíssimo man brabíssimo man ainda vem o Bruno Vitor Randolph você é nosso camisa 10 aí eu te mostro tudo aqui olha aí olha aí aqui é o Randolph Rodrigues apertando a mão do Pazuello será que os militontos viram essa foto? não viram não viram mas eles se acham os donos da verdade eles se acham os donos da verdade tem mais uma coisa a comentar sobre isso mas vejam só se aqueles ali já são preocupantes olha o nível sabe que a imprensa brasileira e a esquerda conseguiu jogar a nossa sociedade olha esses dois Hermínio Randolph você pode até defender a ciência mas o aceitável seria o distanciamento mesmo o toque seja pelo aperto de mão ou mesmo pelo soquinho é contagioso em comparação é menor a proporção de contágio é menor a proporção entretanto ainda assim pode contagiar ó nem toca é minha bel soquinho ou aperto de mão os dois estão errados o certo é não tocar é não ter o contato e manter a distância dois metros qualquer situação quando for com o negacionista triplica a distância imagina a vida dessas duas pessoas imagine como essas duas pessoas vivem deve ser aquelas pessoas que botam assim aquele traje de plástico sabe pra sair de casa bota um bambolê na cintura de cinco metros não pode chegar perto de mim andra de carro com os vidros todos fechados com máscara e ainda aquela telinha na cabeça isso daqui gente é um retrato do que a imprensa fez com a mente dos brasileiros por outro lado os negacionistas são somos nós somos nós só que aí você vê coisas como essa esse aqui eu quero esse aqui eu tenho que mostrar pra vocês o vídeo olha só olha só como são as coisas imagine se essa situação aqui que aconteceu na Bahia fosse conosco os negacionistas senhores o decreto fala que nove horas todo mundo tem que ter em casa né todo mundo é Bolsonaro aí ou tem petista aí eu sou petista petista eu sou petista já passou de vinte e uma horas e vocês estão no bar bebendo vinte e uma horas e todo mundo no bar Coco Bambu Salvador todo mundo bebendo né passou de vinte e uma horas o decreto de Rui Costa é que depois de vinte e uma horas todo mundo em casa aí todo mundo aqui bebendo olha que coisa linda olha 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 os petistas olha petista pode petista pode petista pobre é a pode é a grande hipocrisia do nosso Brasil por outro lado olha só isso daqui a gente fecha o comentário a gente tinha que chegar quase no final do nosso vídeo o Alonso Santos colocou um vídeo que na verdade quem fez o vídeo foi o Rafael Sati acho que é assim que se fala o sobrenome dele ele tá no ônibus e ele fala sabe por que eu não desisto do Brasil é esse rapaz aqui à direita ele vira a câmera filmou a senhora e a senhora tá com o fone de ouvido no transporte lotado indo pro trabalho assistindo uma live da Leda Nagli com Eduardo Bolsonaro a diferença entre a esquerda e a direita basicamente é o seguinte a esquerda acredita em tudo que a imprensa diz não vai atrás de nenhuma informação nenhuma eles não querem eles querem viver na ignorância enquanto o pessoal à direita sabe às vezes tá no trabalho tá ali ó sentado tentando buscar informação tentando buscar o pessoal da esquerda podia tá assistindo o próprio Randolph Rodrigues eles não fazem isso já foram pra olhar a audiência das lives da esquerda eu não tô nem aí o militante da esquerda ele não consume nada consome nenhum tipo de conteúdo ele só lacra ele gosta daquilo ali ó se tem se o clickbait já ainda funciona na direita o pessoal com uns videozinhos assim mais curto mais coisa vai lá na esquerda nem se fala na esquerda é aquilo ali o Randolph coloca a foto a lacrada lacrada pronto todo mundo bate palmas o militonto ele sequer vai ver pô é o Randolph tá tá lacrando né o Randolph tá lacrando porque depois ele apertou a mão do Pazuello e gente anteontem na CPI por um momento eu cliquei no vídeo tinha 57 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo quem diria que na história do nosso Brasil 57 mil brasileiros estariam sintonizados para assistir uma CPI cada dia que passa a população vem se interessando mais e mais por política mais e mais por política o que é algo bom pelo menos ao meu ver continuando aqui também temos que falar hipocrisia hipocrisia né depois de chamar de cortina de fumaça aquisição e pagamento de respiradores que nunca foram entregues Carlos Gabas agora quer judicializar a MP da desestatização da Eletrobras governadores do consórcio do Nordeste escreveram um documento hoje contra a privatização da Eletrobras segundo eles a aprovação da MP que possibilita a venda da estatal vai precarizar o setor e aumentar a conta de luz já estão lá são contra quem também é contra vejam só pôts coloquei peraí peraí que vocês tem que saber quem que tá contra peraí que eu vou mostrar pra vocês vou botar aqui em cima aqui agora peraí prontinho pronto voltemos pra cá o Conjuntino coloco aqui dos dois lados Alessandro Molon e o Novo qual é a diferença do Novo pra esquerda? nenhuma até as palavras são as mesmas retrocesso a política é a arte do possível ou o Novo ou é muito purista ingênuo ou esquerdou mesmo ficou velho que triste pra mim o Novo ele já nasceu velho é um partido de esquerda com dinheiro só isso só isso gente acordo bom é acordo que avança feito é melhor que perfeito a choradeira aí do Novo dos menininhos do pessoal Kids como o próprio Conjuntino fala que é o pessoal do MBL ai porque o texto não era tão bom o original era melhor blá 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 então mas o original não passa não passou né que passou foi esse mas nada tá bom pra vocês tudo é ruim ah mas isso aquilo outro só choradeira e sobre essa questão da Eletrobras olha isso daqui um resumo rápido Barroso negou um pedido de deputados da oposição para impedir a votação da MP que privatiza a Eletrobras Câmara aprova a privatização Barroso dá 10 dias pra que Lira explica o motivo de ter pautado a votação da MP o STF tem que ser detido o Barroso ele fala assim não não vou aprovar eu vou pedir vocês pra impedir a votação pode votar pode votar a MP aí a Câmara vota aprova é agora o Barroso explica aí porque votou explica aí porque votou ué Barroso tu falou que não era pra impedir o STF tem que ser internado e o Emílio ontem na Jovem Pan tava falando desse absurdo o Eletrobras fala cara o nome do Barroso vem aí o Cataguiri o Amoedo falar que Bolsonaro não privatiza não faz isso não faz aquilo outro quando chega aí na hora de privatizar eles votam contra é muita hipocrisia é muita hipocrisia dessa gente sabe é hipocrisia do início até o fim e aí olha só isso daqui cara isso aqui eu só quero mostrar duas coisas bem rápida pra gente fechar o vídeo Mourão parece que só quer sair sabe nos piores momentos deu entrevista aí você vê Mourão dois pontos Mouras deve ter visto indícios fortes a autorizar a Cuanduba a operação contra o Ricardo sabe não é o Mouras deve ter visto alguma coisa aí tá calado tá calado vai agora apoiar Alexandre de Moraes realmente Mourão Mourão é por isso que Bolsonaro já falou que não vai ser Mourão o vice dele em 2022 não tem condição Mourão meu Deus do céu e aí o pedido de impeachment contra o Ricardo Salles foi enviado pro Supremo Tribunal Federal pra ver o que vai ser feito e o que não vai ser feito só pra gente fechar o vídeo aqui e mostrar pra vocês o que Bolsonaro fez que tinha mais umas besteirinhas mas se não vai ficar muito longo tava lá ontem inaugurando a ponte olha só inaugurando a ponte do rio Parnaíba que liga as regiões de sul as regiões sul do Maranhão e do Piauí via BR-235 a obra que soluciona um problema histórico de transporte começou em 2019 e está sendo entregue antes do prazo demonstrando a nova realidade do Brasil antes da ponte automóveis e caminhões precisavam pagar até 260 reais para atravessar o trecho de balsa o que encarecia a logística e dificultava a vida dos trabalhadores a nova estrutura deverá reduzir o valor dos fretes na região além de aliviar o bolso da população local aí está lá Bolsonaro daqui a mídia não fala isso daqui a imprensa não fala o choro é livre e é isso meus amigos ficamos por aqui lembra de curtir compartilhar esse vídeo ajuda o canal a crescer lembra também de ir lá no telegram conversa lá sempre bate aquele papo mais próximo me segue nas minhas redes sociais e a gente se vê em breve aquele grande beijo abraço ah tem muito material já para falar de novo de 2022 devo gravar um vídeo aí extra só sobre o tema nos próximos dias a gente se vê em breve fui